Só Mandelada Paredão batendo forte Os cria tá com malote A firma tá de a milhão E as piranha se envolve Joga na cara gostoso Desce e sobe no talento Vê chuva de Jack Denizela Quem é que gosta da это Se envolve com os cria Vai provar da água rosa Desgustando com balinho E tu senta na piroca Se envolve com os cria Tocolma da água rosa Cê de prende a bucetinha Joga pros maloca Se envolve com os cria Vai provar da água rosa Desgustando com balinho E tu senta na piroca Se envolve com os cria Tá louca da água rosa Cê de prende a bucetinha Joga, joga, joga Vai 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 Paredão batendo forte Os cria tá com malote A firma tá de a milhão E as piranha se envolve Joga na cara gostoso Desce e sobe no talento De chuva de Jack Denus Ela quer que dão da dentro Se envolve com os cria Vai provar da água rosa Degustando com balinho E tu senta na piroca Se envolve com os cria Tocona da água rosa Senta e prende a bucetinha Joga, joga pros maloca Se envolve com os cria Vai provar da água rosa Degustando com balinho E tu senta na piroca Se envolve com os cria Tá louca da água rosa Senta e prende a bucetinha Joga, joga, joga DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E as அ A Baum É E as A base exec 293-1